Ela deu todos os sinais já desde o gauchão, eu confio em todos, falo isso, o Sob está aqui, falo isso internamente, trabalho isso internamente, porque tenho certeza e convicção de que um time não ganha com 10 jogadores, não ganha com 11 nem com 12. Ele precisa de um grupo, além de qualificado, precisa de um grupo comprometido com o processo, comprometido com a ideia de jogo, comprometido com o clube e esse grupo tem tudo isso, tem essa característica, o torcedor, já falei uma vez diretamente com o torcedor, a gente pode até perder alguma outra partida, mas esse time entrega tudo, esse time honra a camisa em todos os sentidos, falo isso internamente, trabalho isso internamente, porque tenho certeza e convicção de que um time não ganha com 10 jogadores, não ganha com 11 nem com 12. A gente precisa de um grupo, além de qualificado, precisa de um grupo comprometido com o processo, comprometido com a ideia de jogo, comprometido com o clube e esse grupo tem tudo isso, tem essa característica, o torcedor, já falei uma vez diretamente com o torcedor, a gente pode até perder alguma outra partida, mas esse time entrega tudo, esse time honra a camisa em todos os sentidos.